Olá! DarkStyle se esteve on fire com esta foto de um Mitsubishi que estava para as faíscas e para as curvas e ganhou o concurso desta semana de fotografia. A menção em rosa vai para a LCTN que se deixou transportar e no fórum podem ver qual é o desafio que DarkStyle vai lançar. Bem-vindos à Zoar News! Depois da AMD ter negado o fim dos seus CPUs, a Ashrock chegou-se à frente e mostrou a Fatality 990FX Killer Addiction. Que traz capacitadores banhados em ouro, as ligações de energia para as gráficas banhadas em ouro, suporte para Quad SLE, Crossfire com 3 páginas gráficas com 36 lentes. Não existe preço nem dado de lançamento para esta. A LG pegou na gama G e lançou um tablet de 8.3 polegadas para o Google Play, com Snapdragon 600, uma bateria de 4.600 mAh, 2 GB de RAM e um ecrã de 8.3 polegadas Full HD. Custa 349 dólares e não tem previsão de lançamento para a Europa. Juntamente com este tablet, a LG também revelou o próximo equipamento da série G. O LG GX tem um ecrã de 5.5 polegadas IPS Full HD, um Snapdragon 600, 2 GB de RAM e uma bateria de 3.140 mAh. Este equipamento vem com Jelly Bean e ainda não existem informações sobre a disponibilidade ou sobre a espetacularidade do outro dispositivo. A Oppo é uma fabricante norte-americana que não é muito conhecida, mas tem alguma procura em Portugal. E depois de lançar o Find 5 com um ecrã de 5 polegadas Full HD, 2 GB de RAM e um processador 4-core por 300 euros, está a preparar-se para anunciar o Oppo 7, que embora rumores digam que vai ter 3 GB de RAM e um chip Snapdragon 805, só se sabe que foi confirmado que o seu ecrã será dos primeiros num smartphone a ter a resolução 2K, ou seja, 4x o 720p. Isto será especialmente útil para aqueles que querem toda a qualidade num telemóvel ou para aqueles que querem oferecer pixels pelo Natal. Passando para o software, a Google começou a aproveitar que tem algum espaço no disco de sobra e atualizou o Gmail, para que quando recebemos um e-mail com links para imagens, eles são descarregados para os seus servidores, para os utilizadores poderem enviá-las diretamente no e-mail, sem terem de fazer download ou clicarem em links externos que podem conter vírus. Para quem não se sente à vontade com a informação ao passar para os servidores da Google, existe uma opção que faz com que o Google pergunte antes de descarregar estas imagens. Aproveitando agora as promoções que nos dão a internet ilimitada durante este Natal até 15GB, o Spotify tornou-se um novo paraíso para quem não gosta de passar músicas para o telemóvel, ou para quem tem uma música na cabeça e não a quer estar a ver no YouTube no telemóvel. Daniel Heck anunciou que não vão ser só os utilizadores de computador de casa que vão poder ouvir músicas gratuitamente, e que a partir de dia 11 de dezembro os utilizadores vão poder ouvir também as músicas no seu telemóvel, sem ter que pagar prêmio. Isto com a ajuda da publicidade que passará eventualmente entre músicas. Para o Glass, a Google lançou uma nova atualização que adiciona a possibilidade de sincronizar com dispositivos iOS. Adiciona um lock screen à lente, a possibilidade de enviar SMS e fazer chamadas com o Hangout, e a possibilidade de carregar vídeos para o YouTube mais facilmente. Para além do serviço de música, adiciona também a possibilidade de tirar fotos com um pescar de olho. Antes de gaming, pensem nisto. Sabem que horas são? São, neste momento, 1h23. 1, 2, 3, só pode ser um sinal, Half Life 3. Half Life 3, onde é que eu vou comprar o Half Life 3? Na Steam ou a Collector's Edition na Amazon. Onde é que eu vou comprar os preços? TropicalPrice.com, onde posso comprar os preços das lojas Amazon à minha volta. Vão a TropicalPrice.com e comecem já a poupar para o Half Life 3. Saltando para a gaming, a Disney anunciou um jogo Star Wars Free-to-Play que vai ser desenvolvido em parceria com a Area 52 Game. Este jogo vai nos deixar personalizar as nossas naves e será também multiplayer, mas não existe ainda a data de lançamento, mas podem já registrar-se na beta. E o link para a registro pode estar na descrição. Na França, o website GameCult informou que a PlayStation 4 já vendeu 100 mil unidades e a Xbox One apenas 50 mil unidades nas primeiras 3 semanas de vida. Em Espanha, já se venderam 80 mil PS4 e 25 mil Xbox One. Em Portugal, já se venderam... Zero unidades. Para quem tem um iPod, um iPhone ou um iPad, já está disponível o jogo Tomb Raider original. E pelo equivalente a 81 cêntimos, podemos reviver toda a primeira aventura de Lara Croft. A PlayStation Vita comemorou o seu segundo aniversário e durante estes dois anos vendeu 6 milhões de consolas, cerca de 250 mil por mês. E para a consola existem 460 jogos, sendo que 228 já saíram na Europa e outros 52 estão para ser lançados, sendo que os restantes 180 fazem parte do mercado norte-americano ou japonês. E por hoje é tudo. Esta sexta-feira não há um episódio por questões natalícias, mas para compensar, o Aital juntou-se ao convidado especial Lestat de Lestat Gaming Live e fizemos um podcast sobre o melhor de gaming 2013. O link também fica na descrição. Eu sou o Shop e vocês tiveram coisa zoada.